O pastor José nasceu em 11 de novembro de 1937, na cidade de Blumenau, Santa Catarina. O órfão de pai foi criado por sua avó, que o trouxe para Porto Alegre quando tinha 5 anos. Já nessa época, era possível perceber o cuidado de Deus em sua vida, pois apesar de não ter a segurança de uma família estruturada, superou todas as dificuldades da infância e adolescência, tornando-se um jovem de caráter e boa índole, fato que levou-o a trazer sua mãe Beatriz e seus dois irmãos mais novos para morar consigo em Canoas. No ano de 1959, veio a conhecer a Nino, e apesar da distância, era a de Novo Hamburgo e a de Porto Alegre, começaram o namoro. Logo em seguida, tornaram-se noitos, sendo que surge então uma oportunidade única, servir no contingente do exército brasileiro, sendo enviado numa operação da ONU para o Oriente Médio, para intermediar o processo de paz entre Egito e Israel. Permaneceu fora do país 18 meses, sendo que ao retornar, casaram-se no dia 6 de janeiro de 1961. E esse casamento foi abençoado com dois filhos maravilhosos, Gilberto e Daniel. Apesar de não ter uma experiência verdadeira com Cristo, Nina conseguiu estabelecer em seu casamento valores aprendidos com seus pais, que eram evangélicos. Quando, em uma campanha, Deus realizou um milagre de cura da vida da irmã mais nova da minha, o pastor José foi tocado profundamente e teve sua vida transformada pelo Espírito Santo. Inicia-se assim uma caminhada de fé, inicialmente na Igreja Assembleia de Deus do Conselho, e em 1978, sob a direção do Senhor, assume a congregação em Canoas da Igreja Batista Filadélfia da Cavalhada, quando ocorre então sua ordenação ao pastorado. Participou da construção de 17 igrejas e a implantação de várias congregações, como na cidade de Esteio, Gravataí, Caxias do Sul, Venâncio Ares, Terra de Areia, Benedito Novo, Brusque, Timbó e Camboriú. Mais uma vez o seu ministério foi marcado por um milagre. Pastor José foi acometido de um câncer linfoma na garganta, mas miraculosamente foi curado pelo Senhor, algo que ele carrega como experiência na sua vida por todo o seu ministério. O pastor José sempre teve um espírito empreendedor e uma grande visão ministerial, que nunca se restringiu apenas à igreja local. Sendo assim, investiu no social através da creche maranata, do desafio jovem, do Instituto Batista de Educação e, posteriormente, na terra de Canaã. Também ocupou os mais importantes cargos junto à Convenção Batista Nacional e à Ordem de Ministros Batistas Nacionais no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Centenas de pessoas, através das suas mensagens e pregações, foram levadas ao Evangelho através de Jesus Cristo, tendo uma experiência de uma nova vida e sendo batizadas nas águas. Em 1987, um incêndio criminoso destruiu totalmente o templo da Igreja Batista Filadélfia de Canoços. Isso serviu como desafio, pastor José, para a construção de um novo e amplo templo. Deus coloca no coração do pastor José da Silva uma visão, um sonho. Mas, esse sonho só se concretiza quando, em setembro de 1993, ele deixa o pastorado da Igreja Batista Filadélfia de Canoços e assume o pastorado da Igreja Batista Luz para as Nações, na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Lá, viu concretizar-se de uma forma muito clara aquilo que Deus havia muito tempo colocado em seu coração, a edificação do Centro de Recuperação Jovens Livres, um complexo destinado à recuperação de droga-dependentes. E assim, após dez anos na igreja em Blumenau, ele retorna novamente a Canoços. Lembrem-se dos seus líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e imitem a fé que eles tinham. Música Hoje, ao lado de sua esposa Nina, o pastor José desfruta do carinho da família e a admiração e o respeito de todos aqueles que foram alvos de seu trabalho, amor e dedicação. Música Música A fé é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se movem. Música 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 Música